Moleque tá aí, valeu, DJ Blebetti Mas é DJ Luz, DF É sequência de Vuk, 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 Vuk É sequência de Vuk, Vuk, na minha bucetinha Ela rebola o propôsão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Vuk, 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 Vuk Vuk, 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 Vuk Vou parando no teu burro É sequência de Vuk, 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 Vuk É sequência de Vuk, 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 na minha bucetinha É sequência de Vuk, 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 Vuk É sequência de Vuk, 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 na minha bucetinha Ela chacoalha, 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 chacoalha Essa raba, ela chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha a rapa E pira, desce na sequência Toma a tapa E pira, desce na sequência Toma a tapa Vsc, vou sarrando no teu burro Fácil, só que é ficar, serra acompanhante Fazer o Didinho e Luiz Dف Pre ble 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 красamba Me ama o Flare, seu pe ble 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 blo Lá pela bola, balé É sequência de Vuk, Pulque, Pulque, Pulque É sequência de Vuk Vuk na minha bocetinha Ela rebola o poposão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Vuk 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 É sequência de Vuk 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 na minha bocetinha É la chacoalha 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 rapa Empira e decima sequência toma tapa Empira e decima sequência toma tapa Vou sarrando no tubu Vem, 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 Vem Só Rita no meu Deus Fazer židjí luz, D.F. Preme didi till ranger na minha rachel Eu sou preme didi ranger Lãs tudo Apps Plus 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 É, 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 é